Como eu amo os momentos que eu passo contigo Onde encontro a paz que Tua Palavra me traz Para Ti estou atento, permaneço ouvindo Aqui quero estar Deus, meu coração quer mais de Ti Faz algo novo em mim e eu me entrego a Ti Meu prazer é viver em Teu amor Me envolver em Ti, Senhor Meu desejo é Te conhecer, Jesus Abro a Ti meu coração Os meus medos fugirão O Teu toque é tudo que eu quero És o fogo do dia E da noite a brisa Eu sopro em meu ser O que me faz viver Não há dúvida alguma Do amor que revelas A mais doce afeição Deus, meu coração quer mais de Ti Faz algo novo em mim e eu me entrego a Ti Meu prazer é viver em Teu amor Me envolver em Ti, Senhor Meu desejo é Te conhecer, Jesus Abra a Ti meu coração Os meus medos fugirão Os meus medos fugirão O Teu toque é tudo que eu quero Sou 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 Eu abro o coração Eu abro o coração A Ti Eu abro o coração Eu abro o coração Hoje aqui Hoje aqui Toca em mim Com Teu poder Toca em mim Toca em mim Toca em mim Faz em mim, Senhor Teu querer Eu abro o coração 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 Eu abro Eu abro o coração Eu abro o coração Me envolver em Ti, Senhor Meu desejo é Te conhecer Jesus, abra a Ti meu coração Os meus medos fugirão O Tentão e a doido que eu quero Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração a vir aqui Corre em mim com Teu glória Corre em mim, Senhor Eu te verei Eu abro o coração a Ti Jesus, abra o coração a vir aqui Corre em mim com Teu poder Corre em mim, Senhor Teu querer Deus Corre em mim Corre em mim Teu querer, Senhor Eu abro o meu fim Eu abro o meu coração a Ti Jesus Jesus Deus, abra o meu coração a Ti Jesus Pode vir Sim, pode vir Sim Pode vir Vem, vem, vem Vem Deixa me ouvir Deixa me ouvir Tua voz Deixa me sentir o Teu toque Deixa me ouvir Tua voz Abre os meus ouvidos Abre os meus sentidos Deixa me sentir o Teu toque Deixa-me ouvir Tua voz Abre os meus sentidos, abre os meus sentidos Para Ti, ó Deus Deixa-me sentir o Teu toque Deixa-me ouvir Tua voz Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos Para Ti, Jesus, vem Deixa-me sentir o Teu toque Deixa-me ouvir Tua voz Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos Sim, 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 sim Deixa-me sentir o Teu toque Deixa-me ouvir Tua voz Abre os meus sentidos, abre os meus sentidos Para Ti, Jesus Deixa-me sentir o Teu toque Deixa-me ouvir Tua voz Abre os meus sentidos, abre os meus sentidos Ele nos partiu Toma-nos Jesus Abra os nossos olhos Queremos te ver Queremos te ouvir Queremos te sentir Jesus Um toque novo Um toque fresco Um toque profundo Abre os meus ouvidos Abre os meus sentidos Deixa-me sentir o teu toque Deixa-me ouvir tua voz Abre os meus sentidos Abre os meus sentidos Te damos Deixa-me sentir o teu toque Deixa-me ouvir tua voz Abre os meus sentidos Abre os meus sentidos Para te, Deus Deixa-me sentir o teu toque Deixa-me ouvir tua voz Abre os teus ouvir, abre os teus sentidos para ti Deixa-me sentir o teu toque Deixa-me ouvir tua voz Abre os teus ouvir, abre os teus sentidos Se Deus vem Oh, baby Espírito divino, Espírito divino Espírito divino, vem como chuva Vem como chuva, vem outra vez Oh, 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 oh Amém. 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 Levanta as suas mãos ao Senhor por um instante. Senhor, nós oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Deus. Que os céus beijem a terra. Que os céus beijem a terra. Que venha o Teu reino e se faça a Tua vontade na terra, assim como nos céus. Renova a fome, renova a sede em nossos corações, ó Deus. Renova o anseio, renova o desejo pela Tua presença, pelos Teus átrios. Chove outra vez. Chove outra vez. Chove outra vez. Até que os velhos voltem a sonhar. Que os jovens voltem a ter visões. Oh, pra que os servos e as servas profetizem outra vez. Pra que os profetas saiam das cavernas da decepção, da tristeza, da depressão, sim. Chove outra vez. Chove outra vez. Espírito de vida. Chove outra vez. 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 Obrigado.